E aí galera beleza dragão aqui na área desta vez fazendo um resumo do que será o dia de domingo O ZSR, vamos começar o cabaré junto com esses meus amigos aqui ó, o Timatei, o Magno e o Mortal Olá gente, tá o Magno aqui Vamos começar esse cabaré logo, pra editar logo o serviço porque eu tenho muita coisa pra editar Pronto galera, primeira etapa aleatória como é e deveria ser E o mapa vai começar agora com SMG, ou seja, eles escolheram as melhores SMG que eles tem em mãos E vão disputar agora sua pontuação com SMG Eu vou botar o gráfico no máximo pra ter uma perda de desempenho, mas não xinguei muito Pronto, quem assistiu meu vídeo sabe qual é a melhor estratégia aqui, eu vou ficar quieto E eu coloquei dois amigos espanhóis, o Lion e o Alisson, eles são da Sentinel, o clã do irmão do OG São quase um clã irmão da Demos, então eles vão tentar também fazer a sua classificação Mas é um Magno de sorte Magno, tem muita sorte Magno Dei sorte, eu matei o Mortal Cadê tua arma? Cadê tua arma? A gente tem um soldado hostil ao norte da sua posição atual Mal Nossa, 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 ele te gravou. Olha o cara nas suas costas. Olha o cara nas suas costas aí, pô. Os caras nas suas costas aí. Magno. Ah, caralho. A cara é doido. Olha aí, caralho. Olha o cara nas suas costas. Olha o cara nas suas costas aí. Olha o cara nas suas costas aí. Eu quero saber se é aqui que tá... O que que tá rolando? Altas surubas? Eu vou buscar você aí. O que que tá rolando? O que que tá rolando? O que que tá rolando? Altas putaria. A minha, velho, que eu tava melhor. Cadê esse cara aí? Então, me saber também. Arra, velho. Olha a moçola na frente. Ah, não vale, velho. Ele é porra. Nossa, olha esse cara, mano. Alto nego ali. O que que tá rolando? Alcança a sua costa aí. Não derrubou, velho. Fatou nada, velho. Totei. Cara. Parece ser lima. Liar. Thunder. Thunder. O que é? Alcança a sua costa aí. Só eu tô de acais. O resto tá tudo de... Backstone. Ah, mortal de só. Que pariu, é tiro de... Parece que é a saca. Ah, vestia, velho. Não dá, velho. Um mortal de sótio, meu Deus do céu. Parece que é a saca. Vou acassar a frente. Tá barril, velho. Ah, mano, não. Não trava, joguinho. Olha esse ping. CG ping. Caralho meu pau, pô. O cara que passa que eu tô e dragou, mano. Acertei, mano. Os caras... Ajudando ali. Olha o cara que eu tô e dragou. Tá ali dentro. Vai morrer já. A saca de sótio e dragou. Ah, velho. Esse gráfico máximo atrapalha demais, velho. O cara nasce aqui. Bom também. Puta merda. Respaw lindo. Arra, leg. Que pra matar, bichão. Double kill. Double kill. Toma, lixo. Ai, caralho. Toma. Caralho. E aí, irmão. Eu tô de hacks. Achei. Eu tô de hacks. Eu tô de hacks. Agora fudeu. Acabou a bala. Ai. Acertei, eu tô de tiro no cara. O cara me deitou ainda. Puta merda. Caralho meu. Ah, velho. É que da porra. Ele teleportou. E eu fui correndo atrás dele pra matar ele. Olha o cara nascendo aqui do lado. E o cara nasceu do lado, velho. E o cara nasceu do lado, mano. O cachorro. Acabou o skin. Acabou a munição. Ah, velho. Que dinheiro. É que tu sobreviveu, velho. Ainda tem cara com vexor aqui. Eu tô pegando as munições que eu vejo aí. De jeito. Olha o leg. Olha o cara nas suas costas. Ah, exatamente, olha o cara nas suas costas aí. Vai, vai. 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 Claro, o cara vai tentar aqui também. Caramba, tá cedo. Correa da porra, ele ficou rodando aqui brincando cinanachadinha. Que aí mano, o Mac said no morreu, véi. Eu sou imorível. É, em mim. É nada. Eu quero pai né, vou pegar logo essa vec aqui, mas essa vec ou tua tá, tá. Essa vec ou tua tá no flash? Que bagulho! Tá banhado no que? Tá banhado no que? Deixa eu pegar essa bosta aqui. Aff, mano, toda hora esse... Esse live aparece quando eu tô ambiado. Eu vou morrer agora. Você tá melado? Ah, minha f***! Ah, velho, o lag não deixa jogar, velho. É porra! Ah... Caramba! Vem buscar, vem buscar, vem buscar, vem buscar! Pera aí... Eu pedi alguém que eu venho de a carcinha. Eu pedi alguém que eu venho de a carcinha lá. Feliz. Obrigado no bar. Pô, loiro! Esquece da dragoazinha não! Esquece de vir que eu tô aqui dentro da área não! Você esqueceu, você foi me buscar, você esqueceu que eu ia... Ah, velho! Vocês estão muito camping, vocês! Pode! Ah, vai se ordenhar, mano! Entendeu o cara lá na minha frente, na frente... Vai se ordenhar! Me acertando, essa mina tentando me coronhar. Putz! Pô! Pô! Acabou a munição! Vou enfrentar o cara sem bala! Putz! Pô! 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 Os caras só lá em cima, velho! Eita! Tem um assassins credo aqui! Ué, não, Jão! Que vale! Que vale! Que parada de morrer! Agora que eu lembrei dela! Tá! Toma! O cara nasceu! Do meu lado, velho! Parada de morrer! Agora que eu lembrei dela! Toma! O cara nasceu! Do meu lado, velho! Parada de morrer! Vai, vai, vai! O cara nasceu aqui! Hum, caramba! Quem é o próximo? Double kill! O cara nasceu! O cara aí! 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 Ai! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Triple kill! O cara não! Sai! Ah, que isso aí! O cara é grande! Aaah! Vamos passar, né? O cara passou! Puça me! Ae valeu, ae do cara ae. Ae. Na coroa ainda. Ae. 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 Aeexa. Variável dia. Ae. Aeo. Ode voglina. Ae loan. Alle Step. Ae. Não claro. É. Não existe nossa fonte de ovo não, velho. Que droga? Agu, tá muito saliente. Eu quero bala, eu quero bala, eu quero bala, eu quero bala. Ah, nem mano. Tá louco. Se trocar tiro com alguém, justamente atrás aparece outro. Rapaz. Dá não, velho. Merda. Ah. Merda, velho. Vai dar merda, vai dar merda. Oh, tem que morrer, peta. Aê, caramba, mano. Putarei, velho. Toma. Vou papar também, deve saber, velho. Eu tô com o cara de tiro. Eu tô com o cara de lixo, velho. Eu tô com o cara de lixo, velho. Não, foda eu trocar tiro com alguém. Tem um lá não sei onde, camperando ali. Atirando, alvejando ali. Isso aí da onde? Ah, velho. Que mentira. Que mentira, velho. Que mentira, velho. Que porra de lag, filho da puta. Puta mesmo. Vamos botar o teleportando aqui. Ah, lá, velho. Lembra? Acho que não é eu não, velho. Acho que é você, dragão. Ah, foda, mano. É você que teleporta pra mim, pô. Não sou eu que teleporto, não. Ah, é minha, é minha. Se eu teleportar, vocês estavam reunidos. Se eu teleportar aqui junto, vocês estavam reunidos. Eu tô... Pegar um desses pontos aí. Poxa, que matou dragão com 20 papas. Ah, velho, opa aí, velho. Pô, jogar com lag é uma... Pegar com lag é uma delícia, né? Jogar com lag, jogar com a arma, tudo da... A minha sótica já tem uma manhã pra jogar lagado. Mas outra pessoa do meu lugar tava fodido. Caralho! Caralho, porra, filho da puta! Caralho! Caralho! Três atirando em mim! Três atirando em mim! Ah, mano, toda hora. Não posso matar um, já aparece outro. Deve estar com dois espectros debaixo dele. Toma tiro e não morre. Tá com dois espectros. Ah, tá. Deixa eu foder. Ah, eu fodei isso, olha lá. Fala a pé, mano. Olha lá, olha lá. Não dá não, velho. Vou morrer toda hora. Assim mesmo, depois piora. Aí. Caralho! Caralho, ele deu uma mortal ali. Ih, tem um cara ali toda hora, mano. Tem o outro aqui na minha frente com a minha parede, hein? Tem uns caras que tão negativo aí, velho. Olha essa corrada ali também. Tem uns caras que não vão fazer um ponto aqui. Que coronhada rolando. Falou. Pois é. Tá foda aí. Olha lá. Cara, não sai daquele canto ali, mano. Porque agora acabou a munição. Vou ter que tirar de burro. Aleg! Miséria! Ele teleportou! Ai, ai. Ele teleportou! Vixe! Eu morri, pai. O cara. Eu morri, pai. Ah, porra. Eu morri, velho, pai. Pariu, velho. Eu morri, pai. Ah, velho. Muito ruim jogar assim. Eu não posso trocar muito tempo. Se eu trocar tiro muito tempo, me foda. Olha o long shot aí. Ah, mano. Vai se ferrar com essa coronha. Na moral. Lion, enxu. Tu deu coronha em mim agora, hein? Pois é, ui. Mas ele só faz isso. Não. Deixa o cara migar, olha só. Triple kill. Ai. Ah. Que mentira. Flacou mesmo, velho. Ah, pelo amor de Deus. Vai sair nunca dele. É, ruim de sair. Que mentira, velho. Como é que pode? Não pode. Pão de negra aqui, vou até vazar. Parapelo. Acabou? Caralho. Agora essa eu caguei, viu? Parece que ficou com medo de mim, errou tudo. Medo nada, até você aqui na minha frente. Cara, ele não tem um. Tiro, Zé. Tiro, Zé. Não posso trocar tiro com ninguém aqui. Vem tiro do outro lado. O cara nasce no mesmo lugar duas vezes. Vem, parece que a sala tá lotada, meu irmão. Tá, tá tomando. É justamente isso que eu tô observando. É porque, pô. Eu chamei dois jogadores que eles são experientes, pô. Aê. Esses jogadores, eles são experientes, pô. Eles vão sempre trocar tiro quando você começar a trocar tiro. A pessoa não morre, velho. Aê, você tem que ficar ligado. Que o nível da sala tá alto. Que o nível da sala tá de campo. Olha isso. Olha lá, ó. Ah, que mentira. Tem uma... Não tem uma vez que eu passo ali que não tem campo, Elida. Tem que comer fica caindo meia hora, hein, no chão. Pode ser o agrado que eu vou ter lá. Eu não vi. Que merda. Filho da puta. Tava caindo tudo aqui, eu não vi. Só tava observando lá. Sai da parede, filha da mãe. O cara aqui dentro. Ah, que mentira. Tu simplesmente apareceu na hora que eu fui inventar de matar um cara ali, véi. Merda. Game papa não, já. Cara, hein. Que isso? Ainda mais que essa delícia de Vector aqui. Opa. Já falhou aí, vamos matar o cara primeiro, véi. Ah. Olha o cara deu uma coronha na parede com o segundo minhas cerdas. Ah, tá. Show, hein. O outro ali queria me coronhar também. Mas... Que mais perto. Porra, ele tá... Tá nice! Fazer morrir, véi. Só a sorte é que minha arma varia. Oh, caramba. Ah, nem... Mano, não era só você atirando? O cara do lado ali. Ali era só eu. Deixa eu receber o vinho aqui. Deixa eu receber o vinho aqui. Tinha um outro do lado ali, ó. Direito. É tão massa como o cara vem correndo em linha reta assim, né, velho? Ah, mano. É tão massa que quando você tá trocando tiro com alguém, aparece alguém lá do além, tirando também. Não, não. Bora, né? Peguei! Não acredito! Puta merda. Pesa meu! Pesa da nega! Pesa que pariu, velho! Puta, que pariu, velho, porra! Putz! 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 Tem uma hora que tem um vagabundo no campeão. Só pra ser papado. Falou! Putz! Ai, fodeu! Eu não vi essa porra preta. Ó, ó. O graf no máximo é foda, velho. Eu não vejo, não. Rolou também! Pra cima dele! Ah! Vai ferrar! Ah, esse é cagado demais! Vem roubaram! Vem roubaram! Vem roubaram! Vem roubaram! Toma, seus botas! Turma pra próxima etapa! Me equipa ai! O AR! AR agora, viu? Tchau, tchau.